Ai, só que sei lá, não me desce, sério, desculpa, não me desce. Tipo, naquela maquiagem lá, que foi um negócio da Tim, que ela fez um risco, um risco no olho dela, e os outros dois fizeram um esfumado com vários azuis, e ela fez um risco, eu falei, ai não, gente, desculpa. Ah, não. Falta muito pra terminar, acho que não, tá em 97%. Eu gostava muito da menina que fez a vaquinha, vixi. Esse daí é melhor a gente ter pra ficar lá, né? Então, e o problema maior dela é que ela é super arrogante, tipo, ela tenta, ela é igual o Lux, do Uchi, ela tenta, com a arrogância dela, destabilizar os outros participantes, pra ver se ela meio que brilha, sabe? Porque ela não consegue brilhar sozinha fazendo o trabalho dela. Ela tem que jogar algo no trabalho de alguém, pra ver se ele brilha menos, e ela se destaca mais, entendeu? Então, eu vejo muito disso dela. Muito disso dela, dela fazer... É... Esse rolê de, tipo... Ela tentar destabilizar a pessoa, pra... Sei lá, o trabalho dela funcionar. Porque o trabalho dela não se destaca, sabe? Pera, onde é que eu tenho que ir? Não, essa daí eu nem cito o nome dela, não. Pra onde é que eu tenho que vir aqui? Onde é que tá o Redestruído? Com o amuleto, chegou a Luzi, a Dama Charmosa, pra alcançá-lo em Alto Mar, antes que ele chegue em Água de Centina. Ah, a gente tem que ir embora daqui. Ah. Ai, tô quase voltando pra sol, ok. Ai, eu fico muito brava quando eu perco muito game. Luzi, a Coreia vai fazer um live dia 17 de dezembro, mostrando a dúvida de servidor, e talvez vai ver a linha classe nova. Lou? Espero que seja da hora, velho. Só sei lá, mano. Eu não gostava daquele... Mano, onde é que eu tenho que ir? Onde é que ele tá? Por exemplo, aquele garoto lá que foi eliminado, que ele se vestia todo da mesma cor, que fez o jacaré, eu não gostava dele, mas ele tinha talento, aquele garoto. Ele fazia os bagulhos direito. E tipo, eu acho que, por exemplo, ele não deveria ter sido eliminado. Agora que tá quase no fim, como você avaliou o Reigny King? Um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Chama a Azari pra flex. Calma, gente. Eu não sei se eu vou jogar flex. Talvez eu vá pro Pokémon. Não comecem... Ah, chama a Tanta. Não sei se eu vou jogar. Calma, calma. Vamos focar no Reigny King, tá bom? Calmou, calmou. Vamos ver se meus bonecos estão de boa. Se eu jogar no Reigny King, a gente vai focar nele, tá? Então não surtem. Não comecem com isso, que eu não gosto desse tipo de coisa. É, respira. É, respira. Se a gente for jogar, eu chove, é isso. Vamos focar aqui. Tranquila, tranquila. Ela tem que baixar um tipo. Veja, meu povo. Os fúrgios estão enfrentando o rei destruído. Se alguém me flinque. Caralho. Não vou perder minha cidade pras ilusões de um rei de segunda. É hora. A próxima graça aqui já é o final. É hora. Você é minha rainha. Precisa agir como tal. Não. O que é isso? Mentiras. Visões aturpadas. Sei o que é melhor para nós. Não. Essa é a verdade. Seu amor é perverso. É ruim. Não falto a romper a memória da minha rainha. Não. Pare. 95 mil de HP. Não. 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 Eu já estava morto. Me identifico com você. Reduce toda a dança de 50% em fake anulada para os ataques de rota de poder. Sendo o subtítulo da moneda neva, a moneda neva te ajuda a dança de 50%. Ai, mágico. Música 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 Tá. Não tá dando dano. A gente precisa dar dano lá na outra rota. Eu vou usar essa skill aqui, porque eu não quero tomar dano. Eu vou me curar. Tá, eu vou curar ela. O Brawn vai tomar dano. Tá. Sem problema. Peraí, ele pegou o Brawn. Tá, peraí. Eu não sei se vai dar dano, mas eu vou ter que ultar. Deusário de dano. Eu imaginei. Ai, mano. Mas ele vai tomar dano na frente de qualquer forma. Peraí. Caralho, que difícil, mano. É esse aqui, não é esse. Não, calma. Peraí, deixa eu pensar aqui. Que forma está se esvaindo. Eu revivo ela. Não tem problema. Vai que vai morrer esse papo. Eu comecei fazendo tudo errado. Não tem mais HP do que o meu Brawn. O meu Brawn não tem esse HP. Era pra ser clonado, não? O Brawn só leva dano de quem está na névoa. É? Não tinha que dar o dano lá? Ai, não. Esse é o Brawn. Não é o Haste que torna invulnerável. É o SF quando atingiu por um canal. Não seja sob a névoa. Ah, entendi. Eu achei que ainda estava no negócio lá de que você precisava dar dano na outra rota. Entendi. Tá, deixa eu resetar. Mas não é muito justo isso, né? Não é muito justo. Eu tenho que tomar dano pra dar dano nele? O quê? Era a King que eu meti a King? É, né? Temos apenas uma chance. Ah. Tem razão, Emite-me-a. Tá fingindo, né? Tem ajudando. Tem ajudando o Mato ao Pai. Quer conhecer o Estripador? Ele tira o Debuff em algum momento, Alisson. Tive que colocar tudo de novo. E ele já tá cheio de Debuff, ó. Ele tá com todos. Eu vou voltar com o Brown pra tirar os Debuffs que a gente tem. Ah, é agora, amigo. É agora, amigo. E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL Qual é a rota que anula o negócio lá que eu tenho? Porque ele deu o debuff de novo É na velocidade, mas é a cura dela e não o aéreo, né? Ai, agora mudou a mecânica, certo? Ah, o término do efeito começa pra tá na balaninha Tá, tá Agora as possibilidades Aquele negócio Aí eu já outo logo Tronto Esperar é a pior parte. O pai que não entra. Ah, aqui ele entra. Aí tem... Não tem jeito. Eu tô como se fosse com o negócio do Braun aqui. Ele vai matar o Pyke. Ele tá dentro da névoa, o Pyke? Eu posso tá aqui? O que que eu faço? Eu consigo tá aqui? Eu vou esperar vocês responderem, porque eu tô um pouco confusa. Eu dou dano nele agora? Eu tava dentro da névoa, né? Ou não? Sim, meu, você tá com efeito, né? Mas tá. Eu tava dentro do bagulho. Então eu dou dano nele. Caralho, manda. Ele deu 40 minutos de dano. É tarde demais pra misericórdia. O que que houve, velho? Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso aqui com a Ary, sabia? Eu não vou conseguir fazer isso aqui com a Ary. Eu vou precisar de dois tanques. Calma. Talvez consiga. Talvez consiga. Talvez consiga. Não, não vejo os tantos. Calma. Ah, ele é outro. Não tem um negócio que cura todo mundo? O que é isso? Não dá, velho. O pai que caiu. Ela curou isso? Eu lutei para ela curar isso? Não, acabou. Eu acho que tem que focar em MF porque ela dá ar em dano. Mas você ainda não entendeu que eu não consigo focar em ninguém porque eu não consigo manter meu grupo vivo? Eu não estou focando em ninguém, eles não conseguem ficar vivos. Não tem isso de focar em fulano. Não tem que focar com meu time morto. Eu preciso manter eles vivos. É isso. Ela tira todo o meu children. Ah, ele morreu. É o fim dela. Já o fim dela. Eu vou usar essa aqui para matar alguém, velho. Vamos ver se mata alguém. Uau, matou. Eu vou usar essa aqui. 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 Tchau, tchau. Se foda, velho. Bom, a galera tá viva, né? Vamos dar certo pra ficar assim. Não vão se livrar de mim tão fácil. Muito gentil. É viscerado. Brown está pronto. Quanta gente imensa. Ei lá, mano. Perdidinha eu só. Ó, conseguimos passar na primeira parte. Somos três. Veio um monte de bosta de novo. Com quatro mil de HP. Olha o chão de delay, né? O que você vai ajudar? Vou ver até uma água, velho. Que é muito pensativo. Olha pra sua cara. Resultar com o Brown de novo. É melhor se cuidar. Mãe da espada, ué. Mas a espada dele é grande, velho. A balola é enorme. Voltar com os joelhos. Esmaque com o corpo topo. Não se preocupe comigo. Salve os poros. Fazia tempo que não precisava dar uma parada. Dá dano, dá dano. Meu Deus, isso Brown, tanto é isso. Solteio começa hoje, termina domingo. Matamos? Não matamos. A gente não deve ter matado. Derrubamos ele. É a nossa chance. Apaga agora, Ary. Seu amor é uma mentira. A névoa continua. O que fazemos? Nós lutamos. Meu Deus. Posso sentir o seu desejo, Sarah. Ela é fraca. O desejo de vingança dela destruiu ela. Ela é fraca. Deixa ela ir. Não vai fazer falta. Olha a bocona dela. Olha a bocona dela. Não, por que ela não morreu? Que droga. Ai, que droga. Eu queria que ela estivesse morrindo. Não gosto dela. Não, ela não lutou bem. Ela teria que ter morrido. Como antigamente. E quanto ao amuleto, ainda sinto a presença dele. Mas o rei destruído está preso, por enquanto. Tadinha, só porque ela é pobre. A AMF, pobre? Longe de todo mundo. Sim, a AMF, nossa senhora. A AMF, nossa, tadinha dela, gente. Não era pra ser um final feliz, porque a Sarah ainda tá aí. Era podre? Ai, que subiu. Eu li pobre. Ah, ela é podre mesmo. Podre ela é, realmente. Podre ela é. Hoje celebramos a vitória. Ela é podre junto com o evento da ruína. Você veio estragar a festa? Eu receio que sim. Sim, esse jogo é cano. Mas que ódio é esse com a boneca principal da trama? Ela é tão principal da trama que ela foi a primeira que a gente pegou. Ela foi a primeira? Eu não lembro. Eu não acho que ela é a principal da trama. Ela é mais legal, é brava, tem que ser malzona mesmo? Não tem não, velho. Você não precisa governar e querer se vingar e ser cuzão com os outros, mano. E provou que deuses e magias são reais. Não necessita não, mano. Eu acho que ela é muito mais protagonista que ela. Mas tenho que ser leal a mim mesmo. Te vejo por aí. Portadora da verdade. Não se deixe levar pela vida. A AMF tá aí só por causa do GP. Águas de Sentina precisa de você. Mas dá pra desgostar do personagem principal da trama, gente. É super normal. Ah não, com certeza. Mas eu acho a Aylaoi mais principal, mais protagonista. Se uniu ao movimento e afastou um grande mal daqui. Anciã, você nunca perdeu a fé. Mesmo quando me afastei das tradições, Gouro. Tolice, criança. Sua fé, suas ações salvaram inúmeras vidas. Mas a AMF é insuportável. Questionar você seria questionar a própria deusa. O destino guia todos. Mas é você que traça seu próprio caminho. O seu futuro só depende de você. Mas sei lá, gente. Você não precisa ser um líder, você é um filho da puta, tá? Você não precisa ser uma mulher empoderada num jogo, e você não é filha da puta com os outros. A Aylaoi é super empoderada e ela não é filha da puta com os outros. Deve ter alguma taberna ainda de pé. O que é, Capitão Ford? As coisas que aconteceram aqui afetaram todos nós. A Sarah vai precisar de um tempo. Vamos dar espaço para ela pensar. E ter fé nas decisões dela. Você sabe, Aylao. A Sarah vai ver verdade no que você fez. Mas, por enquanto, toda essa luta deixou Brawl com fome. A Sarah vai poder seguir a vingança. Ficou conosco, né? Certo, venham, meus amigos. Esta noite, celebramos. A Sarah vai muito maior e melhor. Vai lá vai. Esse jogo é muito bonito, né, mano? Mas a gente não pode esquecer que antes de tudo ela é pirata. Oxe, pirata é pretexto pra pessoa ser ignorante e filha da puta com os outros? Olhar pra cara da pessoa e falar, seu adeus não existe, foda-se, pão do seu cu. O senhor não acredita em caralhos nenhum e ninguém acredita em você. Ah, não. Não, não, não. Acho que isso é um adeus. O que era aquilo onde a IMF tava? Brown detesta miseradeiros. Desfrutei de nosso tempo juntos. Sei lá, gente, que pirata é esse? Cada um de vocês é um verdadeiro campeão dos seus povos. A Águas de Sentina estará para sempre em dívida com todos. Teoricamente, sim. Você é um pirata, Eden, pra estar falando isso? Não, então é isso. Até porque os piratas que você assiste em filme são interpretados de cada um diferente, de cada filme, de cada diretor que faz o filme. Você não é um pirata. Tá brincando. Eu vou junto pra garantir que ele chegue inteiro em casa. Você é um pirata, você sabe todos como que um pirata é. Então acabou, né? Acho que acabou aí. Só vagava sem rumo porque não tinha propósito. Vocês me ajudaram a encontrar um. E ele está em nós. Ela é uma pirata, ela não é uma filha da puta. Deixa eu ouvir, tem escrito ali. Pra onde vai? Devo voltar para as Ilhas das Sombras. Primeiro que descubro sobre meus antepassados. Vou tentar seguir o caminho deles. E assim, quem sabe, descubra o meu. Ótimo. Assim fica mais fácil te encontrar. Acredito que nossos caminhos vão se cruzar de novo. E onde está o homem, pense, Pike? E a capitã? Brown gostaria de agradecer a eles. Pike? Quem sabe? Ele voltou para as profundezas. Talvez tenha encontrado paz. Ou ao menos um propósito. Como nós. Com a Sarah é mais... Complicável. Mas tenho esperança. Há muito a reconstruir e a Águas de Sentina precisa dela. Certamente ela verá isso. Se não, parei com o que deixa. Parece que estamos partindo na hora certa. Ha! Rápido! Vamos para o barco! Tá bom, gente. O pirata é um cuzão. Vocês são os donos das regras dos piratas. Um brinde à próxima. Ótimo. A MF, ela é fofa. Acabou! Ai, que obra de arte é esse jogo, gente. A MF é uma filha da puta. Mas que obra de arte. A MF é muito idiota. Ai, que obra de arte, cara. Que jogo incrível. Que jogo incrível. Que jogo incrível. Sabe uma coisa que eu acho engraçado pra vocês? É que assim... Isso vale pro que eu tô falando também. Vocês vivem muito essa cultura geek, sabe? Todos nós vivemos muito essa cultura geek. E não existe... Pelo menos eu não vejo um certo e um errado, sabe? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Não existem vampiros. Oi, eles são de mentira. Então, se eu for uma diretora de um anime e quiser falar que os vampiros, eles têm superpoder. Os vampiros, nos meus olhos, eles vão ter superpoder. Então, se a pessoa que criou Crepúsculo e quisesse falar que o vampiro brilha no sol, ele brilha no sol. Então, a única coisa que eu peço pra vocês é que não leve em consideração o que você vê de uma pessoa que fez um filme, por exemplo, Piratas do Caribe. E os piratas são de um jeito CX ou de um jeito Y. E você leva aquilo dali como verdade. Porque aquilo dali é a interpretação da pessoa que criou Piratas do Caribe. E pior, tem muito filme por aí que é baseado em livro, que é completamente diferente da obra do livro, onde a pessoa que escreveu o livro interpretou, por exemplo, o vampiro de uma forma e a pessoa que baseia o filme no livro muda e interpreta o vampiro de outra forma. Então, por exemplo, Piratas do Caribe, os piratas, eles são interpretados de uma forma. No One Piece, pode ser interpretado de outra forma. Mas eu acho que, assim, a índole da pessoa, pra ela ser um pirata em si, não necessariamente ela precisa ser uma grande filha da puta, sabe? Às vezes, o meio exige que ela seja um líder. Mas não maltrate as pessoas que estão ao redor. Não deboche das pessoas que estão ao redor. Por exemplo, tem muito filme que retrata um grupo de piratas que eles são extremamente maus. Eles saqueiam, eles estupram, eles matam, eles estripam, eles roubam todo mundo, eles matam todo mundo. Vocês querem um exemplo? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Existem duas... 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 Dois lugares em Runeterra que eles levam quase a mesma... Ao pé da letra, quase a mesma cultura, digamos assim. Que é Noxus e a tribo da Sejuani. Noxus, ele quer que você seja forte. Ele quer que você seja poderoso. Só que, assim, eu vou dar um exemplo pra você. Noxus, quando eles vão, invadem uma casa lá. E eles falam, a gente vai invadir essa casa e vocês vão servir a gente. Vocês precisam lutar com... Vocês precisam dar os filhos de vocês pra lutar no nosso exército. Vocês podem continuar com a crença de vocês, pagar alguns tributos a Noxus. Mas vocês continuam aqui e vocês só precisam responder as leis de Noxus, ok? Eles falam, ok. Só que aí eles falam, tá, essa foi a primeira parte. A segunda parte é assim. Tem um pai, a mãe e três filhos homens. E eu acho que vai ter a cena... Já continuou. Me diz, quem é responsável por esse estabelecimento? Você viu a insígnia do Gangplank na sua porta? O arco inimigo da Capitã Fortune e da cidade de Águas de Centina? O Gangplank não tem inimigos aqui. Pois deveria. Tira aquilo dali. É melhor mostrar lealdade à Capitã. Senão, eu juro, você vai se arrepender. Acho que decidiram de que lado estão. Avisamos a todos. Chega de desculpas. Chega de papo. Eu dei meu sangue. E é hora das gangues aceitarem minha autoridade. Cansei de caçar fantasmas. Águas de Centina pertencem a mim. Olha ela aí, ó. E se Gangplank a quiser de volta... Vai ter que... Super legal ela, hein, galera. Olha como ela é legal. Legal ela, hein? Legal. Enfim, deixa eu continuar a minha história. E aí, o que acontece? O pessoal de Noxus, ele chega lá e fala... Ó, você é um casal, é um homem ou uma mulher. E aí, tem três filhos. Ele chega e fala... Você, o pai da casa aqui, você trabalha... Você tem alguma habilidade? Você é poderoso em alguma coisa? Ele chega e fala... Oi, eu sou... Eu sei fazer tricô. Aí, eles falam... Você sabe fazer roupa? Ótimo, você vai trabalhar fazendo roupa. Você tem uma serventia pra Noxus. Eles chegam pra mulher e falam... Oi, você, mulher. Você sabe fazer alguma coisa? Ela chega e fala... Cara, eu sou ótima em fermentar bebida. Eu sei fazer isso e sei fazer alguns pratos maravilhosos de comida. Aí, eles vão lá e falam... Então, você vai servir a Trifarix fazendo bebida e fazendo comida lá em Noxus. Aí, ele chega pra um dos filhos e fala... O que você sabe fazer? Aí, a mulher fala... Não, ele é muito novo. Eles estão falando com você, estão falando com ele. Você cala a sua merda da sua boca. Aí, ele pergunta... O que você sabe fazer? Aí, o garoto olha e fala... Eu ainda não sei fazer nada. Minha mãe tava me ensinando a fazer artesanato. Aí, eles falam... Mas você é bom nisso e sabe fazer? Aí, o garoto fala... Não. Aí, eles falam... Ah, mata o menino. Porque ele não sabe. Ele não é bom em porra nenhuma. Ele não tem serventia nenhuma a Noxus. Aí, eles prendem um menino. Aí, eu pergunto pro segundo filho... Você sabe fazer o quê? Aí, o menino fala... Eu sou ótimo em luta. Aí, ele fala... Então, você vai pro exército. Chega pro outro menino e pergunta... Você sabe fazer o quê? Eu tô aprendendo a fazer tricô igual meu pai. Então, você tem serventia. Entendeu? Noxus é assim. Se você sabe fazer alguma coisa, você é útil pra eles. Eles têm essa... Essa... Essa cultura do poder. Que eu não lembro a outra palavra. Mas, eles têm essa... Essa religião do poder de você ser útil pra eles. Entendeu? Sim, acabou. Você ser útil pra eles. Agora, já a Sejuani... Ela tem esse negócio do poder também. Isso são duas interpretações do poder. De você ser útil. Ela chega nessa mesma vila que é a de Noxus. Chega na casa do pai, do pai e da mãe dos três filhos e falam... Vocês sabem lutar? E todo mundo olha e fala... A mulher fala... Só eu sei lutar. Ela mata todos os outros e a mulher fica viva. Em Sejuani... Na tribo da Sejuani, se você não luta... Se você não tem serventia nenhuma pra guerra, você morre. Entendeu? São duas interpretações pra força. E utilidade. Então, a Sejuani, ela entra nos vilarejos... Ela mata todo mundo que não tem serventia nenhuma. Todo mundo. Marque, é uma história do LOL, tá? Não sou eu que tô matando, não. Ela mata criança. Ela mata velha, grávida. Qualquer um. Qualquer um. Se ela chega e fala... Você sabe lutar? A pessoa fala não. Você quer aprender o mínimo? A pessoa fala não. A pessoa morre. Entendeu? A pessoa morre. Acabou. Fim. Então, essa é a mesma coisa do pirata. Existem vários piratas em várias literaturas diferentes. Vários desenhos diferentes. Filmes diferentes. Coisas diferentes. Mas assim, por exemplo, até no Piratas do Caribe tem isso de pirata. Piratas que eles são extremamente malvados. E piratas que eles querem roubar e fazer o deles. Mas ainda assim, eles não são um bando de filha da puta. E chegam falando... Ai, a sua criança é um caralho. Você é um merdinha. Não, eles fazem o deles e tá ali. Você ser um pirata não quer dizer que você é um filho da puta. Pode ser um filho da puta porque ele rouba os rolês. Pode ser. Mas eu digo um filho da puta em tratar os outros. Entendeu? Consegue entender o meu exemplo? Eles são filha da puta porque pirata rouba. Pirata não vive sob a lei. Eles são cuzão em relação a isso. Mas o negócio da EMF é que eles deixaram ela... E eu gostei porque eu não gosto dela... Exacerbadamente idiota. Tipo, todo momento que ela abre a boca, ela é chata. Ela destrata todo mundo. Ela é insuportável. E, mano, naquela hora que a... A Ailaoi fala da religião dela... Ela só falta falar... Sua religião é um lixo. Eu caguei. Vou fazer cocô em cima da sua religião. Tipo, mano, ela não consegue respeitar os outros. Vocês estão entendendo? Isso não é sobre ser pirata ou não. Isso é ela. Não tem... Não é sobre ela ser pirata. Ela ser costureira, ela ser... Sei lá, menina. Ela ser... Constrói casas. Ela é o Bob Construtor. Foda-se. O problema não é pirata, gente. O problema é ela. Não é ela ser pirata ou não. Mas, ó... Falando do jogo, eu amei o jogo. Esse jogo é uma obra de arte, entendeu? Esse jogo é absurdo. A gente jogou 30 horas de jogo. E eu aproveitei cada minuto que eu joguei desse jogo. Maravilhoso. Incrível. Foda. Entendeu? Eu amei. Eu dou 10 de 10. Esse aqui se tornou um dos meus jogos preferidos. Mas eu acho que isso faz muito sentido pela lore dela. Faz bem mais sentido a skin destruída agora. Então, pelo que eu lembro da lore dela, ela não era tão cuzona assim. Mas eu não gosto dela. Então, foda-se. Ela que se exploda. Eu só queria mostrar pra vocês que existem interpretações e interpretações. Ó. O que que é? Ele matou o Viega ou ele vai matar o Viega ainda? Será que vai ter continuação? O problema é a ética dela. Exatamente. Tails Array extraído? Por quê? Eu posso gostar dos dois ainda, Rodrigo. Meu coração é grande. Tem lugar pros dois. Ela é arrogante. Tipo, o Yasu também era. Porém, ele ficou agradável no final. É. O Yasu, ele era rígido. Ele não queria falar pra ninguém. E mostrou. Ah, ele tá escrevendo o Viega. Ah, entendi. Ó, mas pra mim... Por exemplo, o Yasu. O Yasu, ele era super na defensiva. Ele era cuzão. Ele era filha da puta. E ele teve construção. Ela não. Você consegue entender que eu não vi que ela teve construção? Ela continuou a mesma cuzona do começo ao fim? Entendeu? Por exemplo, a Arie. A Arie, ela não queria encostar em ninguém. Ela teve construção. Ela viu que ela conseguia. Ela encontrou as pessoas da família dela. Sabe? Ela encontrou tudo. E ela lutou com o passado dela. O Yasu, ele... Sabe? Ele se tornou muito mais aberto a entender o que as outras pessoas ao redor dele querem falar. Porque ele só falava, não, eu não quero saber. Não chega perto de mim. Entendeu? Nada disso. No evento, o pai que falou o nome do Viejo tava na lista dele. Aí foi ele escrever o nome na lista. Entende? Tanto que ela foi a única dos personagens que não teve esse desenvolvimento. Exatamente. Ele não teve esse aprofundamento aí por aí. Ela não teve. Os outros tiveram. Entendeu? Os outros tiveram. E se você parar pra ver, a única... O único motivo da MF estar ali é por causa do Gangplank. Sei lá, se você parar pra pensar, ela não tá nem aí pro Viejo. E a boca dela é eu quero matar o Gangplank, eu quero matar o Gangplank. E os outros não. Os outros falam, tipo, não, eu quero fazer tais coisas e fazer isso e fazer aquilo. Não é à toa que na hora que chega em algum momento em que, sei lá, alguém fala, ai, vamos fazer tal coisa. A menina só fala, ah, mas isso vai chegar na morte do Gangplank? Aí a pessoa fala, talvez. Então eu tô dentro. Sabe? MF do chata do começo ao fim, ela ainda vira tirana. Então eu não gostei dela. Eu achei o jogo incrível. Não tô falando isso como, tipo, ela não tem aprofundamento. Então eu achei isso meio... Mas eu acho que é a boneca em si. Sabe? Eu acho que é realmente a boneca em si. Mas ela é insuportável. Se você não tiver ideia compatível com a minha, você... Somente você que tá no canal do YouTube, que algumas pessoas, elas são fervorosas e gostam de xingar os outros. Você não precisa me xingar. Até porque se você for me xingar, eu vou te ocultar do canal, entendeu? Então, eu vou apagar seu comentário. Mas discuta de uma maneira saudável. Não é à toa que eu tô discutindo de uma maneira saudável. Tô xingando ela. Ela é uma boneca digital que não existe. Eu não tô xingando ninguém. Então você não precisa me xingar. Tá bom? A gente tá trocando opiniões. A gente concorda aqui, como eu acho, com algumas. Discorda e tá tudo bem. É só uma conversa saudável entre adultos. Eu sei que talvez você não seja adulto e não saiba fazer isso. Mas você vai fazer de uma maneira ou outra. Porque se você não fizer, eu vou ocultar você do canal. Tá? Então, é... Então, sei lá. Mas tem um ditado que a minha avó falava. Uma pessoa tomada pela vingança não é capaz de amar a si mesmo. Oxi! E o Yasu? O Yasu também tava dentro de uma maré de merda e vingança e ódio e tudo. Ai, sei lá, gente. Eu não sei. A MF também precisava de um rework geral na história dela. Eu também acho. Eu acho a história dela rasa demais. O Gangplank matou... Mano, o Gangplank matou a mãe dela. Ela tentou matar ele. Aí, Laoi salvou. E ela tá tentando matar ele agora de novo. Ai, sei lá. Agora, falando dos meus personagens preferidos. Eu amei o Pyke e o Brown. Pra mim, os dois... E aí, Laoi. A Arya eu gostei também. O Yasu achei ok. A Arya eu gostei dela. Mas eu acho que os meus dois preferidos é o Pyke e o Brown. Principalmente o Pyke. O meu Pyke é o meu preferido. Eu amei o Pyke nesse jogo. Ele é muito foda. Eu adorei a mecânica dele. Eu... Eu... Nossa, eu achei incrível. As pessoas levam as coisas muito a sério. Mas é, porque tem um certo tipo de gente que fica bravo quando a gente xinga ou fala mal do boneco dela. Mas ela lembra que esse boneco não existe. E a pessoa tem que lembrar que eu não tô falando mal dela. Eu tô falando do boneco colorido de um jogo. É um código. Ela não existe. É um código. Alguém digitou o código e ela existiu. Não é você. Eu não tenho nada contra você. Nem sei quem é você. Aí, as pessoas levam pro lado pessoal. Só que não tem nada a ver. Entendeu? Já tá cansado. Ela é escorada no GP e vice-versa. É. Então, sei lá. Pra mim, o Pyke foi o mais foda. Aí você fala... O Pyke não teve tanto desenvolvimento. Mas eu gostei muito da mecânica dele. Pra mim, o Pyke ter saído de um assassino cruel pra caralho. Que conseguiu trabalhar em grupo. Pra mim, isso é absurdo. Porque assim... Ele é um maluco que foi traído. Que praticamente ele não era... Tecnicamente não era pra ele confiar em mais nenhum ser vivo. Porque ele foi traído. E ele é... Ele sabe... E você tem que pensar no desenvolvimento da cabeça dele. É um boné... É uma... Vamos botar como se ele fosse uma pessoa. É uma pessoa que ela é... Que ela sabe que ela é forte o suficiente pra matar qualquer outra. Ao ponto dele se... Adentrar um grupo. Você consegue entender? Entendeu? Você consegue entender que ele tá lá. E ele tá lá porque ele quer. E ele sabe que ele consegue assassinar qualquer um que tá ali. E ele fala... Mano, não se mete comigo que eu mato todo mundo. Entendeu? Então tipo... Pra mim, eu acho isso foda. Pela autoestima que ele tem. De... Nitidamente. De olhar e falar. Eu sou forte o suficiente pra entrar nesse grupo. E confiar nos outros. Barra desconfiar também. A ponto que se alguém me trair. Eu mato todo mundo. Então eu achei ele muito foda. Eu achei ele muito foda. Ele não teve tanto desenvolvimento de história. A história contra a Ari e o... A Ari, Laoi e o Yasu. De desenvolvimento de história. A minha preferida é a Ilaoi e a Ari. Eu acho que as duas ficam pau a pau. Porque assim... Esse rolê da Ilaoi ter conseguido olhar. E ver que o... O que a deusa quer não é absoluto. A deusa entrega na mão dela. E ela tem que interpretar e tomar as próprias... As próprias... Decisões dela. E ela perceber isso no final. Cara, mostra o quanto ela amadureceu. E o quanto... Isso é grandioso. Sabe? O quanto isso é grandioso. Eu achei isso foda. Dela olhar e falar... Cara, eu passei de uma... Sei lá, como é que fala a palavra? De uma fanática. Assim, de uma fanática. Não de uma maneira ruim. Mas ela era completamente fanática pela religião dela. Porque era a palavra da religião dela. E foda-se, ela fazia isso. E pra uma pessoa que tá... Se moldou e mais maleável. E consegue interpretar e falar... Não. A palavra da minha deusa não é 100% aquilo. Eu posso interpretar e fazer o que eu quero disso. Eu achei isso incrível. O rolê da Ari. Em relação à família dela. Eu gostei mais. Porque eu gosto muito dos vastaieses. E eu sempre quis saber mais aprofund... Um aprofundamento dos vastaieses. Eu sempre quis saber uma história de vastaia aprofundado. Porque sempre foi algo muito vago. Até Bandópolis tem mais história... Os Jordan e Bandópolis tem mais história aprofundada do que os vastaies. Então eu achei isso muito foda. Esse negócio de saber que o povo da Ari... Imbuía magia com um bagulho tecnológico... Pra prender o poder deles. Que é esse negócio de memória. Cara, eu achei isso foda. Entendeu? Eu achei isso foda. Eu achei isso muito legal. Muito foda. Muito foda. O rolê do Yasuo eu também gostei muito. Do fato dele ter conseguido olhar e... Olhado e falar... Mano, o meu ódio e a minha vingança... Não vingança em si. Mas ódio é muito ligado à vingança, né? Ele conseguir olhar e falar... Eu não vou deixar o meu ódio me consumir. Eu não quero isso mais. Eu quero seguir em frente. Isso é foda, gente. Isso é muito difícil. E hoje em dia é muito idiota... Pode ser muito idiota eu comparar minha vida com o Yasuo. Mas eu sou uma pessoa que eu guardo muito rancor, sabe, gente? Eu guardo rancor de gente... De pessoas que me fizeram mal há 4, 5 anos atrás... Que talvez nem lembrem. E eu tenho isso porque eu sofri muito bullying na escola, sabe? E isso ficou muito intrínseco dentro de mim. Pra vocês terem ideia... Eu lembro da cara e do nome das pessoas que fizeram bullying comigo... Quando eu tinha 13 anos. Eu tenho 26. Então, tipo... Isso... Isso do Yasuo diz muito do que eu tô passando hoje em dia. Eu ligo muito também pro que as pessoas acham de mim. E eu tô tentando... Eu não consigo ser meio termo, sabe? E, tipo... Você trabalhando na internet, você tem que ter 100% foda-se. Então, eu tô tentando ser 100% foda-se all time. Então, isso diz muito do que eu tô vivendo agora. Do Yasuo olhar e falar... Eu vou tirar todo o meu ódio dentro de mim. Deixar isso pra trás. Aprender com isso. E seguir em frente. E é isso que a MF não conseguiu fazer. E é isso que me dá raiva. Porque, da mesma maneira que a MF é super rancorosa, ele também é. E ele conseguiu seguir em frente. Agora, a linda gostosa da MF não consegue. Peraí. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Entendeu? Ela não consegue. Agora, você olha e fala pra mim... Ah, mas por quê? Não sei. Eu sei que todo mundo lida com as coisas da mesma maneira. Mas eu fico puta com isso. Então, tipo... Sabe? Gente, isso não faz bem. Você ficar com... E foi isso que a Ilaoi falou pra ela. É por isso que a Ilaoi... A Ilaoi falou pra ela isso. Mano, isso não faz bem. Siga em frente. Viva a sua vida. Bota o cara na... Caça o cara, mas não caça nessa loucura. Não faça disso a razão de você viver. Não precisa ser razão de você viver, gente. Você consegue, sabe? Querer que a pessoa pague pelo que ela fez com você. Mas sem ser a razão de você viver. Essa é a preocupação. Então, sei lá. Caça ele de vez em quando. Bota ele preso. E vai viver a sua vida. Além do que, ela não quer governar. Ela quer governar o lugar inteiro. Vivendo em prol de uma vingança. E se chegar alguém lá falando... Moça, eu tô plantando uns negócios ali do lado. Tá acabando. Ela vai falar... Você sabe cadê o GP? Aí a pessoa vai falar... Não, então vai embora. Eu não consigo te ajudar. Entendeu? Eu gosto porque cada um reage de uma forma. Quando sai tudo perfeito, eu não gosto não. Mas eu não tô querendo que saia tudo perfeito. Não é exatamente. Não quero que tudo saia perfeito. Até porque isso aqui é tudo uma desgraça. O pai que continua matando todo mundo. Isso é perfeito? Não. A única pessoa perfeita nesse jogo é o Brown, gente. Eu também não quero que saia tudo perfeito. Mas eu queria ver um desenvolvimento dela em relação a isso. Porque ela começou o jogo falando alguma coisa. Ela terminou o jogo falando a mesma coisa. Você consegue entender o meu ponto de vista? Ela literalmente... O primeiro momento em que ela apareceu, ela fala sobre o GP ter matado a mãe dela. Ela quer matar ele. E no final do jogo, ela fala sobre o GP e quer matar o GP. Entendeu? No final do jogo, todos os personagens começaram falando de uma coisa. E as duas únicas pessoas que terminaram do mesmo jeito foi o Brown, que é perfeito. E ela. E terminou falando a mesma coisa. Então, tipo... Pra mim... Eu não acho que isso é um desenvolvimento muito louco. Mas é a minha opinião. Não tem problema vocês falarem que não é legal. Só não me xinga. Por favor. Porque isso é uma conversa normal. Mas enfim, eu gostei muito do jogo. O discurso da Ilaoi sobre crescer e mudar foi tão da hora. E todo mundo ali cresceu. Menos a MF que parou no lugar. É. É, na verdade... Na verdade, ainda teve algo pior, né? Foi pior que ela virou uma tirana. Ela virou uma... Literalmente, ela virou uma tirana. Então, sei lá. Eu não gosto da MF. Eu não gosto da MF no jogo. Eu não gosto da Lorde dela. Eu detesto essa boneca. Pra mim, a MF é uma merda. Desculpa se não tô xingando você. É o boneco. Se você gosta do boneco, calma. Tá tudo bem. Ela é um código. Ela não existe. Eu sei. Dói ouvir que ela não existe. Ela não existe. Enfim, eu gostei muito do jogo, velho. Amei o jogo. E eu gostei muito do jogo. E eu gostei muito do jogo. E eu gostei muito do jogo. Obrigado.